Olha só, meu querido, nunca esqueça na sua dúvida o que você plantou na fé. Lamentações capítulo 3, versículo 40, diz assim, Esquadrilhemos nossos caminhos, provêmo-lo e voltemos para o Senhor. A Bíblia nos chama para nos examinarmos, para que possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo e a cada vez menos como o mundo. E somos chamados para nos examinarmos, para investigar nossas ações e para avaliar nossas intenções. O que você está fazendo, está sendo feito para a glória de Deus ou está realizando para a sua própria exaltação? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz que uma pessoa deve examinar-se a si mesma e então coma do pão e beba do cálice. Então eu te encorajo a ser obediente a isso e examinar-se o que você tem tolerado em sua vida. Seja crítico sobre ao que você dá espaço para o seu crescimento, pois isso vem apenas por meio de ações deliberadas. O crescimento em qualquer coisa vem por meio de ações repetitivas deliberadas. Então vamos criar nosso modelo de crescimento. Para crescer você precisa que seja deliberado. Para crescer você precisa de ação repetitiva. E finalmente para crescer você precisa de disciplina. Então vamos dar uma olhada no crescimento de um sentido bíblico. Porque como cristão há muitas áreas que precisamos nos esforçar para crescer. A primeira área que eu quero destacar como necessidade de crescimento é em nossa salvação. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3, Acredito que essa passagem está nos lembrando que temos novas criações. Como crentes, nascidos de novo, precisamos do leite da palavra de Deus para que possamos crescer. Isso significa que temos o potencial de crescer em nossa salvação e chegar a um estágio em que não estamos mais lutando com as mesmas velhas dúvidas ou tropeçando nos mesmos velhos obstáculos e também tropeçando no mesmo velho pecado. Esse crescimento para nós, como crentes, vem quando nós nos concentramos na palavra de Deus que é como leite puro para o nosso espírito. E, portanto, é a palavra dele que levará ao crescimento. Acredite em mim, muitos cristãos estão girando no mesmo velho círculo de pecado porque não estão se alimentando do Senhor. Muitos de nós não estamos conscientemente alimentando a nossa fé para ter certeza de que não estamos mais nos mesmos velhos truques do inimigo. Nós devemos avançar para novos níveis. Um novo nível onde somos mais fortes para superar os desafios que colocou diante de nós. Agora, outra área que precisamos nos esforçar para crescer como cristãos é em nossas vidas espirituais. Nosso homem espiritual deve ser fortalecido. Romanos capítulo 6, versículo 6 afirma que sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja reduzido a nada para que não sejamos mais escravos do pecado. Nosso velho eu é o corpo da carne e este corpo do pecado pode ser crucificado para que não seja mais escravo do pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz que agora o próprio Deus de paz vos santifique completamente e que todo o seu espírito, corpo e alma sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste versículo podemos estabelecer que temos um espírito, uma alma e um corpo. Se quisermos rejeitar o velho homem e o corpo do pecado, a carne que é tão facilmente atraída pelo pecado então eu acredito que este é um chamado para fortalecermos o nosso homem espiritual. Porque a Bíblia afirma em Galatas capítulo 5, versículo 16 Ande pelo Espírito e você não satisfaça os desejos da carne. Esses desejos da carne têm tudo a ver com o velho homem de que estamos falando. Mas para chegar a um estágio em que você pode andar pelo Espírito onde você pode adorar a Deus no Espírito e na verdade, precisa haver crescimento em sua vida espiritual. E há tantos objetivos que devemos perseguir como cristãos quando se trata de nosso homem espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 12, diz recebemos uma análise detalhada dos dons espirituais que vêm por meio do Espírito Santo, incluindo sabedoria, conhecimento, discernimento de diferentes tipos de espírito e línguas e assim por diante. Agora vamos voltar à nossa declaração inicial. O crescimento vem somente por meio da ação deliberada. O modelo de crescimento que apresentei anteriormente é aplicável à vida de todo crente. E as três coisas que precisamos, conforme mencionado anteriormente, devem ser deliberada a necessidade de repetição e ser disciplinado. Agora, quando digo ser deliberado, você pode estar se perguntando em que precisamos ser libertos. em termos de colocar Deus consciente e intencionalmente em primeiro lugar em nossas vidas. O que significa que quando estou lendo a palavra de Deus, estou tentando deliberadamente encontrar respostas, tentando deliberadamente conhecer a Deus por meio de sua palavra. Tentando deliberadamente descobrir como devo viver minha vida de acordo com a palavra de Deus. E quando estou orando, tentando deliberadamente e conscientemente cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Quando estou orando, estou me submetendo deliberadamente à vontade de Deus. Estou buscando deliberadamente a presença dEle em minha vida por meio da oração. Há uma necessidade de repetição e aqui é onde a repetição entra como você deliberadamente e intencionalmente coloque Deus em primeiro lugar. Primeiro, não deixe que seja uma ocorrência única. Deixe que seja todos os dias. Faça em todas as oportunidades e escolha a Deus antes de escolher fazer qualquer outra coisa. O ato de colocar Deus em primeiro lugar, seja através da oração, no início do seu dia ou meditando em sua palavra ao longo do dia, Isso deve ser repetido continuamente, dia após dia. Esse crescimento para nós, como crentes, ocorre quando nos concentramos na palavra de Deus, que é o leite puro para o nosso espírito. Porque você não crescerá como um crente se você passar uma hora lendo a palavra de Deus por dois dias. Não faça novamente por um mês. Você pode orar deliberadamente quando estiver com problemas e depois optar por não orar, depois de ter sido libertado. O tipo de repetição que estou falando significa que você lê a palavra de Deus diariamente, você ora diariamente, o busca diariamente, você o coloca em primeiro lugar diariamente e finalmente precisamos ser disciplinados para crescer e esta área de disciplina é provavelmente a mais difícil no começo. Dizemos que o crescimento vem apenas por meio da ação deliberada. Mas gostaria de acrescentar que o crescimento se dá apenas por meio de ação disciplinada e deliberada. Quando você é disciplinado, significa que agora você está organizando o seu dia com o Senhor no centro de todas as coisas. Disciplina significa que você está se encaixando tudo o mais em sua agenda para caber e não atrapalhar seu tempo dedicado para orar e ler a palavra de Deus. Agora, sem disciplina. Você pode dizer eu gostaria deliberadamente e leria a palavra de Deus e repetiria isso todos os dias por um total de cinco dias porque minha gente está cheia, mas quanto crescimento você alcançará dando a Deus cinco minutos do seu dia. Enquanto se você se disciplinar para dizer lerei a palavra de Deus por vinte minutos antes de sair da cama, orarei por trinta minutos depois do trabalho e posso ler a palavra de Deus novamente por quinze minutos antes de dormir. Quando você faz isso, sua prática de oração na leitura da palavra de Deus tem mais qualidade e por isso espero que esse ensinamento te ajude de alguma forma. O crescimento e aperfeiçoamento deve ser o desejo de todo cristão. Vamos deixar de ser bebês no reino espiritual. Vamos crescer em todas as áreas de ser como Cristo para que possamos nos tornar gigantes na fé. Em segundo Pedro capítulo 3 versículo 18 nos diz antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a honra, a glória, o domínio e a majestade assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.